Música Alô, Incaiano Música 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 E quem está fazendo uma malvida é o vento! Vem Sonny, vem Sonny! Aí! Sonny, vem ali! Quem está fazendo Sonny, vem aí! Vem Sonny, vem aqui! Vem Sonny, vem aqui! Vem Sonny, vem aqui! Vem Sonny! Vem Sonny, vem aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.